oi meus amores estou aqui na loja caepi isso mesmo loja de sacaria vocês estavam me pedindo muito nossa quanto tempo que eu não gravo sacarias pra vocês né meus amores o mínimo aqui de panos de prato é cinco peças no varejo e no atacado são 30 peças poxa vida e 10 peças no pano de chão que é um no varejo que é 10 peças tá agora os panos de prato 45 peças você já pode levar no varejo então vamos começar aqui por um real e 28 centavos no atacado e por um real e 55 centavos no varejo os panos de prato valentina olha aqui vem cinco peças ó essa já é para o natal vou tentar não bagunçar muito aqui que as meninas também ocupada então ó vem cinco paninhos de prato no varejo tá já veio o pacotinho aqui olha aqui então tem bastante estampa ó ó aqui nossa custando bastante hein olha aqui nossa muito lindo então vamos lá em 1 e 28 no atacado e 1 e 55 no varejo varejo 5 peças atacado 30 peças e aí vai também ter as os panos de prato mais colorido tá também no mesmo preço ó olha que lindo olha aqui ó ó rosa mesmo preço um ai que lindo e tem um pano liso tá sem pintura nenhuma ai que lindo ai que loja maravilhosa gente é o tanto de de pano que vão ver hoje aqui olha o tanto olha aqui na loja caibice vai achar muita variedade olha aqui gente tem pano dália eu quero sabe fazer o que deixa eu pôr meu óculos aqui começar a olhar a metragem pra vocês é importante tava vendo aqui um rapaz comprando e ele tava olhando isso então você que quer comprar pra revender né é importante eu falar falar da metragem do pano vamos lá aqui esse é o dália a 35 centímetros por 60 centímetros não é muito grande né porque como não vai dar pra mim abrir então você já vai saber pela metragem né ó esse é o dália ó ele no tá tá aqui no pão de novo atacado tá 1 e 40 e 1 e 70 no varejo 5 peças tá e atacado lembrando que é 30 peças então vai ter muitas estampas lindas aqui pra você olha que lindo olha ó bem pintadinho pano né nossa nossa ó tem vários aqui vários vários aí tem é o mesmo preço 1 e 70 no varejo 1 e 40 no atacado ó perfeito vamos lá sem delongas aí vamos ver esse aqui que é o pano bia olha quanta variedade eu não atacado o pano bia ele tá 1 e 59 no varejo 1 e 90 vamos ver o porquê vamos ver aqui a etiqueta como você acha a etiqueta aqui ó esse aqui já é maiorzinho ele é 35 centímetros por 65 agora vamos ver os panos o pano tô sentindo uma qualidade melhor ele é maior o pano é fininho dá pra fazer barradinho ó bastante estampa bonita ó de frutas desenhadas ó de cozinha bonequinha então tem bastante pano legal então vamos lá atacado 1 e 59 varejo 1 e 90 nossa gostando vamos ter aqui na loja também na caipi é panos carol olha só 1 e 70 no atacado 30 peças 2 e 7 5 peças no varejo vamos ver super colorido os panos muito lindo ó olha aqui gente que lindo ai bom é a primeira vez que eu tô ouvindo gravar aqui qualquer dia vou ouvindo um dia que tá mais sossegadinho aí eu vou ver se alguém me ajuda pra poder ir abrindo os panos pra vocês irem vendo tá ó olha aqui o pano esse azul tá coisa mais linda ó nossa tô apaixonada ó pra vocês faziam barrado agora vou olhar a metragem dela tá ó pano carol a medida dele é 40 centímetros por 65 centímetros super maior né esse aqui é dos panos carol não esquece marca o nome aí tô gostando da textura do pano ótimo pra fazer barrados de crochê é barrados de paninho vai ficar muito lindo mesmo muito desenhos legal tem desenho de natal já tá tudo preparadinho a loja pra receber vocês ó tá linda as cores né fala verdade dos panos carol vai ter aqui do pro natal tem também e tá no mesmo preço de 1 e 70 no atacado 2 e 7 no varejo tem bastante tá aqui no alto então não dá pra me mexer direitinho mas ó só de tá dobradinho mas ó só de tá dobradinho assim imagina na prateleira da sua loja o tanto que não vai chamar atenção pra comprar né aí tem aqui os panos liso também que é os panos carol que é 1 e 67 no atacado 2 e 2 no varejo ó nossa tem bastante ah esse aqui já é pano manu esse é o carol esse é o carol liso e esse é o manu pano manu que é por 1 e 90 no atacado 2 e 30 no varejo vamos ver ó um pano fininho mas dá pra ver que é bem do dia a dia da dona de casa o tamanho é 45 cm por 65 cm ótimo pra fazer barrados ótimo pra fazer crochê ah legal gostei do pano gostei bastante ó olha aqui aqui vai ter pano de sarja colorido pano de sarja gente ó nossa só pra você que conhece bem que trabalha com seus panos de prato que vai falar assim kátia que que você foi achar pra nós caramba olha eu vou fazer essa fileira inteira aqui pra vocês ver preço depois eu vou pros panos barrados vou pros panos de chão então vai ser 3 vídeos aqui da loja tá então fica comigo que vai ser muito bacana pra você que é atacadista e também as minhas meninas varejista meus meninos também tá que cada vez eles ficam mais cuidadosos com a sua casa ó muito azul ó esse laranja é um laranja bem mais laranja aqui tá precisando claro né vou ver se eu consigo na edição deixar ele bem laranjinha mesmo ó que graça esse aqui ó o sarja é 2,23 no atacado e 2,71 no varejo lembrando que atacado vamos lá atacado 30 peças varejo 5 peças no pano de prato tá vamos aqui mais sarja esse aqui é o sarja estampado 2,15 no atacado 2,71 no varejo 2,71 no varejo ó o pano sarja só pra quem gosta pra quem entende os panos que eu tô mostrando é mais pra você que gosta de trabalhar com esses panos né 2,15 no atacado 2,71 no varejo esses são os estampados aí vamos ai tô vendo um que tá com brilhinho aqui que eu tô fiquei já apaixonada esse aqui com certeza acho que é o que mais sai pra pessoal fazer os barrados ó ai meu Deus olha aqui é em goma glitter esse aqui é o atacado 3,5 no varejo 3,65 ó ó os brilhos ver se dá pra você ver brilho ó nossa a coisa mais linda vendo aqui gente ai tomara que na câmera dê pra ver gente que lindo ó ai brilha por favor olha vamos ver a metragem dele ele é ai é grandão ó 72 cm por 45 cm enorme o pano gente enorme 3,5 e 3,65 no varejo ó tem vários panos do glitter cheio de glitter esse aqui é o pano Laura esse aqui ó vamos lá pera ai vamos lá pegar aqui uma etiqueta ó 50 cm por 65 cm pano de prato Laura ó olha aqui ó meu deus muita estampa meus amores ó pano de prato esses aqui colorido tá muito bonito muito bonito mesmo ó só vocês que estão vendo que tá no alto ó que lindo tá aqui escrito ó mc colorido você deve saber 2,5 no atacado 2,50 no varejo ó várias cores rosa esse amarelo tá coisa mais linda ó tem o verde ó até o pacotinho já ó prontinho de 5 pés cada um aí tem esses aqui deixa eu ver pano dani chama pano dani vamos ver a metragem dele pano dani aqui na etiqueta achei o pano dani é 41 cm por 68 cm ó aqueles panos assim que você pega assim e fala assim ó eu tenho esse aqui dá pra me usar no meu dia a dia né dá pra pôr na candida ó olha aqui bem bonitinho né ó ó que eu tô mostrando aqui muito atacadista que compra viu ó daqui a pouco eu vou pras belezura que vai ser pro próximo vídeo e vou trazer o pé de galinha pra vocês no outro vídeo porque tá na outra prateleira esse é o pano dani que tá 2,9 no atacado e 2,54 no varejo ai olha que coisa mais linda olha que organização perfeita merece uma foto olha que lindo muito arrumadinho né olha esse pano olha olha que esse pano ele chama o pano dani também é 2,9 por 2,54 no varejo olha que ai que coisa mais linda gente unicórnio olha esse esse aqui deixa eu ver o nome desse pano aqui embaixo é pano ah o pé de galinha ah eu queria mostrar no outro vídeo mas bora lá ver o pé de galinha ó olha aqui e vocês gostam então tem o pé de galinha e o pé de galinha aqui tá 1,97 no atacado e 2,40 no varejo ó ó aqui o pé de galinha ó o povo é o que o povo mais compra e mais pede né ó esses aqui são os pés de galinha aqui ó ele tá por 1,97 e 2,40 no varejo 2,27 no atacado ó meus amor por enquanto por enquanto é isso aí agora eu vou vem cá não sai daí não deixa eu mostrar pra você uma coisa olha os panos de chá vamos lá olha aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês no próximo vídeo ó olha aqui os barrados ó ó então vai ser pro próximo vídeo agora vai ser os barrados o terceiro vídeo vai ser só panos de limpeza da loja tá bom? fiquem com Deus que Deus abençoe você e até a próxima bora com a palavra do Senhor que é o mais importante em nossas vidas beijo amo você em Cristo Jesus provérbios 15 versículo 13 o coração feliz um coração alegre embeleza o rosto mas quando o coração está triste o espírito se abate o coração sábio busca o entendimento a boca dos tolos se alimenta de furor e de loucura para o pobre todos os dias são maus para um coração contente é sempre festa mais vale o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação mais vale um prato de verdura onde há amor do que um boi gordo onde há ódio o homem colérico suscita contendas mas quem é lento para a ira acalma as disputas o caminho do preguiçoso é fechado com espinhos a estrada dos homens retos é desimpedida o filho sábio alegra seu pai o homem sensato despreza sua mãe a insensatez é alegria para quem é sem juízo mas quem tem entendimento caminha retamente falham as decisões tomaram-se em consulta tem êxito quando há muitos conselheiros é uma alegria saber dar uma resposta como é agradável uma palavra oportuna para o homem sensato o caminho da vida é para cima para salvá-lo do abismo que está embaixo amém reflita aqui no provérbios 15 versículo 13 ao 24 fique com Deus que Deus abençoe você e até a próxima beijo amo você em Cristo Jesus